A CIDADE NO BRASIL Isso que acontece com a gente Acontece sempre com qualquer casal Isso ataca de repente Não respeita a cor, credo ou classe social Isso Isso Parecia que não ia acontecer com a gente Nosso amor era tão firme, forte e diferente Não vá dizer Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Parecia que não ia acontecer com a gente Nosso amor era tão firme, forte e diferente Não vá dizer Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Não adianta mesmo reclamar Acreditar que basta apenas se deixar levar Isso Que atrapalha nossos planos Derrubou o muro E invadiu nosso quintal Isso Passam-se os anos Sempre foi assim Será sempre igual Isso 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 Parecia que não ia acontecer com a gente Nosso amor era tão firme, forte e diferente Não vai dizer Aleluia Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Não vá dizer Não vá dizer Que eu não avisei você Olha o que vai fazer Não vá dizer Isso é Isso é Isso é